Oi meus amigos e minhas amigas, aqui é Lúcia dia a dia, estou aqui para fazer canjica. Então está aqui, a panela aqui com a canjica já, aí levou 15 coco e 3 kg de milho. Então foi tudo o coco triturado e leva manteiga, leva uma pitadinha de sal e outras e outras coisas. Então é muito fácil, você pega o milho, descasca e debuia ele bem debuiadinho e passa no líquido de fiquilador e coloca na peneira para peneirar e ali vai, machucando, espremendo, lá vai. Aí, né, para fazer canjica, né gente, que é gostoso, canjica é muito bom, né. Então está aqui, é muito fácil fazer canjica, não é tão difícil não, vocês já sabem como é, não é. Aí chegou a hora, né, de ligar o fogo, então eu vou aqui ligar o fogo para mexer a canjica, tá certo gente. Pronto, liguei, liguei o fogo, né, e agora eu vou mexer. Então somente nessa canjica aqui, gente, que está aqui, é, levou 15 coco, tá certo? 15, 15 coco, tá certo gente? E levou 3 quilos de milho, tá certo? Aí que nem eu disse a vocês, leva manteiga, né, leva sal, né, e tem isso aqui também, ó, que leva, é açúcar, né. Esse açúcar aqui é daquele açúcar pretinho. Aí leva um pouquinho de açúcar, não precisa, né, nem ficar tão doce demais. Só se vocês gostam doce demais, vocês fazem, vocês fazem do jeito que vocês gostam, tá certo? É a canjica, ou meia aguada, né, quem não pode comer com muito açúcar, não faz tão doce, faz meia aguadinha, né, porque às vezes o açúcar prejudica, né gente. E aí gente, vou agora dar uma mexidinha aqui, ó. Tô mexendo aqui essa canjica aqui, gente, ó, tá lindo aqui dentro. É, não é tão difícil de fazer, sabe? Ela ainda vai inchar um pouco, vai ficar mais aumentada um pouco e depois ela diminui um pouco, tá certo? Aí começa a mexer, lá vai, aí depois ela começa a felver, aí depois ela vai engiando um pouquinho pra dentro, lá vai, e ela vai murchando aos poucos, até o ponto dela ficar boa. É mais ou menos, é, é uma hora e meia, mais ou menos, que ela tá, tá pronta, tá certo? É, é, gente, canjica é muito gostoso, né, é muito bom, comida de milho é muito gostoso, né gente. Então tá aqui, ó, essa coisa linda aqui, esse vídeo, é, eu faço pra todos vocês, pra minhas amigas e meus amigos do mundo todo, tá certo? Aonde tiver gente, eu agradeço a vocês, que tá no meu canal, tá certo? E espero que vocês gostem aqui, eu fazendo canjica, tá certo? Olha, gente, aqui é açúcar mascavo, tá certo? Tá aqui o nome, ó, tô mostrando pra vocês, então, esse aqui açúcar é raspado, pode ir de raspadura, tá certo? Aqui é açúcar raspadura, tá? Pra vocês comprarem desse aqui, ó, se vocês quiserem, tá vendo? Aí eu vou, olha, gente, agora eu vou colocar mais um copo de leite, tá certo? E tá quase pronta. Olha, gente, meus amigos e minhas amigas, é, foi colocado aqui o leite, tá certo? Pra ela ficar mais molinha, tá bom? Porque ela tá bem, ficando um pouco durinha já, já tá quase no ponto. Aí foi colocado agora mais um copo de leite, o último, tá certo? Eu vou colocando 15 copos e 3 quilos de milho. E daqui a pouco ela está pronta. Olha, gente, olha só que coisa linda. Olha, ela já tá engiando aqui, entrando aqui, ó, pra dentro. Tá vendo só, tá no ponto já de desligar o fogo pra colocar no prato, tá certo? Essa canjica linda, gostosa e maravilhosa. Pronto, gente. Agora vamos lá, né? Chegou a hora. Oi. Calma, gente. Calma, gente. E aí Olha gente, aqui está, né? O primeiro prato Esse está gostoso, viu gente? Está na medida, está certo?